Olho para ti Ouves-me a cantar Sei que onde eu for Tu vais lá estar Sentados outra vez A olhar para o mar Vou deixar o tempo nos levar Até onde eu não puder chegar Até quando eu não continuar Porque eu estou tão bem E eu sei que tu também Sozinhos esta noite De repente sem saber O nosso olhar passou a ser Um sou Um sou Um sou Um sou Um sou Um sou De estar perdido Mas eu sei Que estás aqui pra mim Quando eu mais preciso Estou aqui pra ti Até onde eu não puder chegar Até quando eu não continuar Porque eu estou Um sou Um sou Um sou E eu sei Sozinhos esta noite De repente sem saber O nosso olhar passou a ser Um sou Um sou Um sou Um sou Um sou De é Um sou Obrigado.